A história se iniciou em 1977 Com uma bela moça do Nordeste Que se apaixonou por um cara de black Que segue o estilo e jeito dos cinco sujeitos Irmãos Jack Passaram dois anos, fizeram planos, concretizaram Distribuíram convite pros manos e se casaram O ano passou muito rápido, mas que raio Foram atropelados juntos na 23 de maio Três meses internada no hospital São Paulo com dor Que horror, desenganada pelo doutor Fraturas múltiplas por todo seu esqueleto E o doutor dizia que não tinha mais jeito Disse pra mãe daquela moça pra doar as suas roupas Que a probabilidade de vida era bem pouca E a mãe da paciente que estava quase louca Afoita pra que Deus curasse logo a sua moça E como uma louça quebrada Lá estava recém-casada, desenganada É impossível de ser restaurada No leito sem jeito pra profissionais da medicina Mas um milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre em mim Pode um milagre em mim, pode um milagre em mim Quando você acreditar É só você crer Você crer Deveito badal foi, pois começou a respirar Sozinha naquela sala que cheirava muito mal Tava mal, que cheiro mal Mas isso não importava O cheiro não era nada em relação ao principal Cirurgias com uma certa emergência Crânio, perna, alerta, fêmur, base e a urgência As para a sua cabeça estava quase cega Quando ela abriu os olhos estava com amnésia Mas com 20% de melhora Teve que ir embora Recebeu alta pra ceder a vaga rara Outra senhora O doutor arrumou uma cadeira de roda E um par de boletas pra locomoção pra fazer os exames De semana em semana tinha RAI-X E o seu marido que no acidente só quebrou a perna Já estava em casa há muito tempo esperando por ela Depois de três meses ela voltou ao hospital Dizendo ao médico que estava atrasado sua regra menstrual Disse também que estava com suspeitas De estar grávida Sá de nós Doutor disse Só se for mágica Fizeram alguns exames De gravidez